A tropa do Manerão tá na pista, porra É, 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 é ruim Demora energia, valeu Dino, valeu Pivete, hein Marrom Alemão, alemão, alemão lá do Cruzeiro Vê se para de fofoca, diz que vai nas cinco bocas Lá não brota nem na alta, fechão a mão esquema O menor tão pesadão, cada acesso da favela Tem fuzil no rajadão, o Dino e o Marrom Só deu tiro concentrado, tá no up, ficou fudido Tentando sair do carro, é só moleque bom de dedo O miolo pesadão, o churi tá de G3 O BG de meiotão, o sardinha da antiga Deixa nada, chega perto, o pivete tá na pista O sombrão tá de jeteto, farinha na barricada Fipa Vasco, tal barulho, essa é a tropa do fechão E o do mano, o rei do fumo, essa é a tropa do fechão E o do mano, o rei do fumo Demora rapaziada, cinco pais, alô 3P, alô CBA Aquele fica, tá pagando a pista, demora os amigos do brigado Tamo junto Faz o treino da facção, faz o treino da facção É mais uma do Falcão, tamo aí no dia a dia Dito não tá ligado, eu represento a série Dito não tá ligado, eu represento a série É mais uma do Falcão, tamo aí no dia a dia Dito não tá ligado, eu represento a série Dito não tá ligado, eu represento a série E aí 2P do Dendê, tu trabalha pra quem? Trabalho pro DCP, porra A tropa do mandarão tá na pista, porra É, 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 ruim Demora regia, valeu, Dino Olha o pipete, hein, marrom Aleimão, aleimão lá do cruzeiro Vê se para de fofoca De que vai na cinco boca Lá não brota nem na alta Fechão lá no esquema O menor tão pesadão, cada acesso da favela Tem fuzil no rajadão, o dino e o marrom Só deu tiro concentrado, na lua ficou fudido Tentando sair do carro, é só moleque bom de dedo O miolo pesadão, o churi tá de G3 O BG de meiotão, o sardinha da antiga Deixa nada, chega perto, o pivete tá na pista O sombrão tá de jeteto, farinha na barricada Fim pra vasco, tal barulho, essa é a tropa do fechão E do mano, o rei do fumo, essa é a tropa do fechão E do mano, o rei do fumo, demora rapaziada Cinco pais, alô 3P, alô CVA Aquele fica, troca tá na pista, demora os amigos do brigário Tamo junto, faz o 3 da facção É mais uma do Falcão, tamo aí no dia a dia Se tu não tá ligado, eu represento a senha Se tu não tá ligado, eu represento a senha É mais uma do Falcão, tamo aí no dia a dia Se tu não tá ligado, eu represento a senha Se tu não tá ligado, eu represento a senha